Fala galera, aqui quem fala é o Zé Estamos em mais um vídeo Dizendo que o canal não é meu Eu faço o que quiser no canal do Zé Então a meta de like do Zé é um É um like Tá bom? Um like Um like nesse vídeo Já é o recorde Eu tô aqui com a Nica, ela vai ser uma bosta Tô nem ligando Gente, a pior coisa Três, todos Pica Aqui, só me amou Tá Quanto, quantos anos o Wester saiu para ser um Wester? 10 O Wester tem 10 anos 10 Agua Agua É um tanto Vamos comer Ai gente, desculpa porque é muito difícil Tá bom, agora eu vou fazer tudo rapidão Quero fazer tudo rapidão Quero fazer tudo Ai Eu não quero mais jogar esse troço Galera, eu só vou ficar falando Olha galera, compra esse jogo Naruto Que vem com GTA Xene Quiz é um jogo de 50 perguntas E lembre que se nem sempre as perguntas estão nas alternativas Bom jogo Quem fez esse jogo foi André Bifeld 10 9 8 7 6 5 4 6 2 7 6 A dança da balada A dança da balada A dança da balada Não, não vou dar A dança da balada A dança da balada A dança da balada A dança da balada A Neia capturou o Pikachu A dança da balada A dança da balada A dança da balada Vou fazer um dia pra eu ficar uma bilada A dança da balada Então tá bom gente Adeus Não Deixem o like e se inscrevam no canal Não, não façam isso Vai Vai ver Ele vai morrer galera Gente, nunca mais façam isso Não dê um like Dei